Música 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 do siteislado www.americanos.com www.americanos.com São 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 Amulakwazi. Você vê o que você acha que é Kuri, Eshuri TV, Amazina... Amazina é a Cribeiro Asmane. Cribeiro Asmane? A Cribeiro Asmane. E a Wenshua Kwazi, que você acha que é Kope? Cribeiro Asmane. Quem sabe que é Kope, a Cribeiro Asmane. O que eu sou? Eu sou o pai de um pai, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, é um computador. Então, você sabe que eu tenho computadoras, eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu gosto muito. Eu te amo. Eu tenho ouvido experiências com o dinheiro pelo trabalho. É queria saber que você conhece você. Eu não aprendi. Você sabe que você aprende? Você aprendi? Eu aprendi. 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 Eu amo a minha vida sobre a gente. Eu não sou o meu cara, não sou o cara. Você não é como se a pessoa, não sou o computador? Eu não sou o cara. Eu não sou o cara. Eu sou o cara. Eu penso que nós estamos viajando o computador. Eu acho que a gente tem que usar o computador, quando a gente vai ver o computador, a gente vai ver com os computadores, uma vez que a gente faz o computador, se o prefiro enviar a máquina ou computer a máquina e conduzir a máquina. Nós fizemos a máquina. Ele já tinha que fazer isso. É o que ele faz isso grande. A gente avisa, ele vai dar o o controle. Então, a gente sabe que eles funcionam e que eles precisam de um spray. Então, a gente sabe que eles precisam de um spray. Então, a gente sabe que eles precisam de um spray. Isso aí para o senhor. Você me responde sobre o Dr. Ted. Você pode ir lá para que você tenha um trabalho mais forte? Bom, eu posso te dizer que eu tenho uma coisa muito forte. Eu não sei, porque eu tenho certeza que é um trabalho. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Tem que aprender, como se chama Eléctronica de Mocha ou se chama Eléctronica e Gocha é realizada. Você conhece o Eléctronica e Gocha, qual é a lei? Não é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. É verdade. Não tem termos de forma. O formato, que a gente pode colocar o nome do corpo, o corpo. O corpo, que faz o corpo. Que se transforma como o corpo Então, vamos lá, vamos lá. Eu adoro. Váhá um pouco. Se aparentar com oar de tudo, você pode fazer um sábado. Se você não quiser fazer isso, se você não quer fazer isso. Se você quiser fazer isso, Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Até que você não consegue fazer isso. Você consegue fazer isso, porque você não consegue fazer isso. Se você consegue fazer isso. Eles vão estudar mais sobre isso, não se eu acho que os pais sempre ainda não falam por isso. E eles não falam sobre isso. Eles não falam sobre isso. E eles falam sobre isso para que eles falam sobre it. Então, a gente tem que ver com a gente que tem que ver com a gente. porque não é possível que a gente quente, se busquejar no mundo. Eles não conseguem fazer o seu dinheiro, porque eu não sei que eles não conseguem fazer o dinheiro, mas não conseguem fazer isso, mas não conseguem fazer o dinheiro, não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso, Eu não sei... é que eu tenho que fazer essa coisa. Ele diz que isso é o que ele faz. Ele diz que ele diz que ele faz um comporte muito. Quando ele diz que o homem é comorado que ele faz. e uma Marta, que realmente não se tornou a roda. Quando eu tenho a fazer esse o lento, eu tenho a fazer esse aqui. Então, eu já tenho a fazer esse produto, e agora eu vou te mostrar, quando eu tenho a fazer essa pizza, por isso também terei de desejar suas primeiras grandes empresas após o seu tipo de produção e por isso todos os que estão em vista em este tipo de produção. A pessoa com os seus produtos, seus produtos são pequenos, o produtos que possam vendermos, Eu não posso dizer que isso não parecem. Isso também a gente pode Algar. Tudo bem. Enquanto assim, o padre do Terra conseguiria estar no efe, no que se transformava na vida. Então vai ter que fazer isso, que ele tornará a sua pena. Esses são usados para entender que tinha TV enquanto o cartão era Eu tinha certeza que para não ser lá, o que sendo usado. Isso é o que você falou, né? Outra coisa em que era o que era o que era o que era o que era. Isso era o que era o que era. Então, algumas pessoas falam com isso. Então, não sepanha. Ou seja, não sepanha. Ou seja, não sepanha. Mas, por favor, o que você tem o dinheiro. Você está no dinheiro com as coisas que foram feitas. Já é tudo. É tudo isto. Quando estão fazendo usar para ver E aí, vamos lá. Eu gosto de falar sobre as coisas você pode seguir. Eu tenho que encontrar coisas aí nesse caminho e nos vamos. Nós vamos ver agora como ele. Eu vou ver que esse curso é um novo, mas convida. Nesse momento naakisha nos vamos fazer uma coisa e as pessoas, esse uso é durar. Você pode falar quando? Isso, muito bom! Vamos ver como? Você fala sobre isso? Ou você está falando muito bem? Você está falando. Você está falando. Você está falando. eu tenho a adresse e, o telefone, o telefone, e, o telefone, ok, a minha mãe o meu pai e, a minha mãe e a minha mãe e o meu pai é o trabalho é o trabalho há três meses porque a primeira coisa foi o primeiro Próximo dia. e aí eu vou teco abafá as man kia wase kope os gui kwezenar já kope abafasha akaba korela computer mga mugana akabafasha yabarangenez e tu gana kumuso zona no nekandi ee mubuhe utumga wajenera abano abuwasanze mukazi bachikarimo murilu sanje abuwasana ee mb abuwa 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 Nós vamos aprender aнять. Nós estamos falando do nosso trabalho para nós. Nós vamos ouvir sobre eles. Nos fomos ouvir nossa casa. Nós nos ouvimos. Nós temos uns paixões hoje. Nós nos ensinamos. Nos vemos. Eles nos escurriam as notas. Nós vamos ouvir nossa casa. Mas umستigifique. Essa é uma espécie de conversa. A primeira vez que eu estou falando, eu oigo amiguiu. Você deveria se dar mais pra você agora? Deixa eu falar em aqui. Nós somos direitos de diferentes níveis que não estão. Nós chegamos ao grupo de pessoas. Nós chegamos ao grupo de pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho.